Olá pessoal, um bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma lição aqui no canal Heitor Tec PSD. Hoje a gente vai falar sobre SSDs ou HDs caso você utiliza ainda. E principalmente se é necessário adquirir mais de dois SSDs ou HDs. Se é necessário instalarmos mais de uma distribuição Linux em SSD externo. Ou melhor de tudo aproveitar a ferramenta existente que é a máquinas virtuais, o Lash Virtual Box ou Boxes. E principalmente Vift Minesium, também uma ótima ferramenta de linha de comando para a criação de máquinas virtuais. Bom, para começar, como vocês podem ver aqui, eu tenho dois SSDs externos. Um instalado com ArtLinus, como vocês podem ver aqui. E também vou mostrar para vocês certificarem que eu estou utilizando o ArtLinus. Vou entrar aqui com as informações do meu ArtLinus, para que vocês possam ver as configurações do lado dele. Então, vamos digitar o comando NeoFlex. Então, vamos digitar a linha de comando para exibir as informações do sistema que você está utilizando no computador. Então, vocês podem observar, eu vou repetir aqui para dar mais clareza da visualização, que eu estou utilizando o ArtLinus no SSD de 440 GB, suficientes para instalar o sistema personal e aplicativos que eu utilizo no dia a dia. Bom, eu tenho usuários que realmente compram mais de dois SSDs ou HDs, principalmente para que tenham computadores desktop de mesa, que o gabinete tem capacidade de armazenamento, para instalar HD ou SDs de até 5, no mínimo 5 SSDs ou HDs dentro desse gabinete desktop. Exato a quem usa notebooks, tem costume de adquirir mais de dois SSDs ou HDs para instalar o sistema personal Linux para avaliar qual distribuição Linux você utiliza. Porém, antes de surgir a ferramenta de virtualização, é esse caminho que encontramos para avaliar e testar o nosso sistema de personagens, seja Linux, Windows ou Micro S da Apple. No caso do Mac OS da Apple, só é possível instalar esse sistema personal de incubadores Macbook ou através de uma ferramenta que não recomendo a utilizar, que é o Rank Toys. Aí sim, essa ferramenta permite que você instale o sistema personal da Apple em qualquer computador ou notebook nele, mas o seu processo é complicado para a instalação. Bom, como vocês podem ver aqui, eu tenho dois SSDs, de 240Zb principal está instalado o ArcLinux, enquanto o segundo de 120Zb que eu utilizo o adaptador para conexão à porta USB no meu notebook é de 120Zb. Nesse SSD aqui, antigamente estava instalado o ArcLinux e hoje ele está utilizando o Fedora Worksperson Intensate para avaliação na versão beta. Você tem o direito, sim, de utilizar mais de dois HVs, SSDs para avaliar o sistema operativo. Mas hoje não é necessário fazer isso, porque temos as ferramentas de virtualização, as mais conhecidas e utilizadas, que é o VirtualBox da ArcLinux, Wirtmaneser, que é uma ferramenta de linha de comando para execução de máquinas virtuais por linha de comando e principalmente o Box, mais presente nos sistemas personagens gênicos em ambiente gráfico Zenomi. Então, essas três ferramentas de instalação de máquinas virtuais já é suficiente para você criar mais de três, cinco máquinas virtuais sem depender de utilização do SSDs externo ou HD externo. Então, eu recomendo o mínimo que você adquira dois SSDs. Um, a instalação do seu sistema operacional principal e o segundo, para avaliar o backup dos seus dados com segurança, caso houver problema no sistema operacional e os que você esteja utilizando, caso o usuário comenta um membro de linha de comando para executar as operações, tanto pelo terminal, quanto pelo ambiente de tráfico. Então, é necessário, sim, que você utiliza um primeiro dos 1HV SSDs para a criação de backup dos seus dados do sistema operacional. E, nesse backup, existe uma ferramenta chamada TimeShift, que é uma ótima ferramenta para a criação de backups no Linux. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo dessas ferramentas que você pode baixar através da loja de aplicativos da sua distribuição Linux. No meu caso aqui, eu utilizo as Linux que não tem a loja de aplicativos, mas basta instalar o aplicativo também necessitado através do terminal de Linux ou linha de comando. Aqui Linux, as Linux, todas as operações de instalação dos seus aplicativos Linux, é através da linha de comando. Mas nada impede que você instale uma loja de aplicativos nessa distribuição Linux caso queira para instalar os aplicativos através do ambiente gráfico da sua distribuição Linux. Linux, certamente a maioria da distribuição Linux já vem com a loja de aplicativos. E aqui no Linux, eu estou utilizando o ambiente gráfico CaderaPlasma, que é a tendência de necessidade de todas as operações que eu quero fazer em ambiente gráfico, além da linha de comando pelo terminal. Então, essa é a minha dica rápida explicativa do que você deve fazer para utilizar um SSD, no mínimo dois SSDs. Um, para instalar o seu sistema personal principal preferido e o segundo para fazer backups. Na minha situação aqui, como eu tenho dois SSDs, ambos estão instalados Linux, é para avaliação de um deles. Bom, no primeiro está o sistema personal principal que eu utilizo do arco de Linux. E o segundo é para avaliação das versões betas ou fazer um backup caso eu queira usando esse SSDs de 20, 225 cabalos de armazenamento. E o restante para avaliação do sistema operacional Linux, eu utilizo a máquina virtual para avaliação, que é o caso aqui, o meu é boxes, tá? Eu utilizo boxes, tá? Essa ferramenta aqui, tudo, com mais frequência e principal para a criação das máquinas virtuais. não importa qual distribuição de Linux eu venha a utilizar para avaliação, seja, desculpa, seja na versão estável ou na versão beta para avaliações. espero que nesse entendimento vocês vejam a importância de você ter apenas um unidade de armazenamento para o sistema personal principal e um segundo secundário para backup de seus dados através do timeshift de presença nas transmissões Linux que você pode utilizar para fazer backup. e também vocês procuram redirecionar a avaliação das outras distribuições Linux através da máquina virtual como Box, VirtualBox e VistMenezet que é uma ferramenta de linha de comando para você criar as máquinas virtuais. Sendo assim, é uma indicação que eu faço a vocês de como a forma mais correta para a gente ter mais de dois três dez sistemas opressionais para avaliar através da máquina virtual. Espero que tenham gostado desse vídeo caso gostou comentem compartilhem faça inscrição no canal Técnico USB ative o sininho das notificações para que vocês possam receber novos conteúdos aqui no canal entre Android Linux e Windows Windows e acendo a todos uma ótima semana e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau